Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Esse é o último da história de Zacarias, então preste bastante atenção. Para nos livrar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se do seu santo pacto e do juramento que fez a Abraão, nosso pai, de concedernos que, libertados da mão dos nossos inimigos, os servíssemos sem temor, em santidade e justiça perante ele, todos os dias da nossa vida. E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque irás diante da face do Senhor a preparar os seus caminhos para dar ao seu povo o conhecimento da salvação na remissão dos seus pecados, graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos há de visitar a aurora lá do alto, para nomear aos que jazem nas trevas e na sombra da morte, a fim de dirigir os nossos pés no caminho da paz. Ora, o menino crescia e se robustecia em espírito e habitava no deserto até o dia da sua manifestação a Israel. Está vendo só a oração que Zacarias fez após a sua boca começar a pronunciar palavras? Após a língua ficar solta, então ele faz uma oração em agradecimento a Deus pelo nascimento de João Batista. E aí João Batista, ele crescia, robustecia-se, ficava cada vez mais forte, mais grande, e aí ele foi para o deserto a preparar-se para voltar-se a Israel, anunciando a salvação, anunciando o caminho do céu a todas as pessoas, a converter-se ao povo de Israel, à presença de Deus. Então, meu querido, seja qual for a promessa que Deus tem feito na sua vida, você pode ver nesses oito vídeos que Deus, ele é capaz de prometer e é capaz de cumprir qualquer promessa que ele fizer na sua vida. E quando ele prometer na sua vida, não duvide, porque se você duvidar, você continuará mudo, você continuará sem língua para contar as benignidades que Deus fez, para contar a grandeza de Deus na sua vida. Então, qualquer que seja a promessa de Deus, não duvida. E se você não duvidar, você irá contar a grandeza de Deus. Você irá segurar na palma da sua mão a bênção de Deus. Da mesma forma que Zacarias e Isabel seguraram o João Batista na palma da sua mão, você também poderá segurar as bênçãos de Deus, as promessas de Deus para você. Não duvide, e você terá na palma das suas mãos todas as promessas que Deus te fizer. Ok? Esta é a sua palavra de hoje. Eu te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus.